Boa tarde, meninos do sétimo ano da Escola Firmino José. Aqui quem fala é o professor Dinga de Matemática, junto com o professor Pedro Paiva, homem de Deus, homem bom, menino trabalhador, respeitador, que sabe conduzir suas aulas muito bem, assim como eu também, é claro. Eu sou profissional, vocês já me conhecem, eu não tenho por que esconder aqui que eu gosto de vocês, eu gosto de trabalhar com vocês, vocês sabem disso, vocês sabem que eu tenho um apreço muito grande pelos meus alunos, tá bom? E aqueles que também são alunos da turma do Pedro também, são muito bem vistos por mim, tá bom? Então, essa aula do sétimo ano é direcionada para os três sétimos anos. Sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano C. Três sétimos anos. Espero que vocês estejam bem, tá bom? E eu não vou me alongar para o vídeo não ficar longo. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto do ano de 2020. Obrigado pela atenção, boa tarde. E vamos fazer nossas tarefas. Vou compartilhar aqui a tela sobre o que é a aula de hoje, professor Inga. Eu estou bem aqui do lado, qualquer coisa fale comigo. Está aqui, ó. Vou até pegar aqui o lápis, para o piso estar aqui. Raiz quadrada exata de números inteiros. Números inteiros, pessoal, é aqueles números positivos e os negativos. Isso aí eu não vou cansar de falar, não, tá bom? E como é a raiz quadrada, professor? Você lembra da aula passada que é potência? O que é uma potência? Aqui, ó. 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2 que dá igual a 4. Eu vou dizer o seguinte, que a potência é o inverso da raiz quadrada. Ah, e aqui, ó. Aqui é a potência. 2 elevado a 2 que dá igual a 4. Então, ó. Eu pego raiz quadrada de 4. Esse exemplo é muito clássico, é muito bom para eu entender. Tá bom? Então, preste atenção. Raiz quadrada de 4. E agora, professor, como é que eu faço? É igual a quanto? É igual a 2. Por que 2? Porque 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2 que é igual a 4. É ou não é o caminho inverso? A potência é ao contrário da raiz quadrada. É ou não é, meninos? Me digam aí. Olhem para mim. Sim, é isso mesmo. Então, vamos prestar atenção. Considere a questão a seguir. Está aqui a questão, ó. Considere a questão a seguir. Quais os números inteiros cujos quadrados é igual a 16? Ó, preste atenção. Os números são 4 e menos 4. Por quê, ó? 4 elevado ao quadrado, vou até circular, ó. É 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4, meninos? 16. 16. O menos 4 também, ó. Vou até circular, ó. Menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Aí tu compara o sinal. Menos por menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Tem alguma dificuldade aqui? Então, a raiz quadrada, nada mais é do que o inverso da potenciação. Se você conseguiu compreender o que é a potenciação, você vai entender também o que é a raiz quadrada. Tá ok, meninos? Então, preste atenção. Raiz quadrada exata de um número inteiro positivo e um número inteiro positivo que é elevado ao quadrado resulta o número indicado. Ok? Raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro é um número inteiro positivo que elevado ao quadrado resulta o número inicial. Ok? Por exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Tá aqui. Tá aqui. Exemplo mais clássico do que isso. É simples e objetivo, mas requer que você preste atenção. Se não entender, pause o vídeo, volte, veja a explicação, procure outras explicações se for o caso, mas procure aprender. Procure aprender direitinho pra você ficar craque nesse negócio de matemática. Tá bom? Vamos continuar. Raiz quadrada do número 16 é o número positivo 4. Indica-se raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4, meninos? É o quê? Quanto é 4 vezes 4? Veja se não é o inverso. Quanto é, meninos? 4 vezes 4? Quanto é? 10? 6. Então, raiz quadrada de 4 de 16, perdão, raiz quadrada de 16 é um número que elevado ao quadrado dá o número inicial. É a explicação que ele falou ali no... aqui, nessa explicaçãozinha aqui. Tá bom? Simples assim. Observe, existe o número oposto de 16 que é menos raiz quadrada de 16. quando o sinal negativo é fora, dá para resolver que dá menos 4 aqui. Ok? No entanto, nem é possível determinar a raiz quadrada em Z, por exemplo, dos números da raiz quadrada de 10 e menos 36. Por que, professor? Que não dá? Porque o raiz de 10 é que dá o número decimal. Não exato. Nunca tem 5. Certo? E menos 36 não tem como dar o resultado em Z. Ele não existe. Esses números aqui não existem. Existem, mas é lá nos números complexos, lá no ensino médio que você vai entender essa questãozinha aqui. Agora não precisa você se preocupar com isso não. Tá bom? O que é que nós vamos fazer de atividade? Eu tenho aqui quatro atividades que vai estar lá na plataforma para você copiar e responder no caderno. Bonitão aqui. Qual é o número inteiro se existir que representa a raiz quadrada de? Quanto é a raiz quadrada de 25? Vou fazer bem aqui. Raiz quadrada de 25. Quanto é? Quanto é? Por que que é isso aqui? Se eu multiplicar 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5. Veja que dá o número inicial. Quanto é 5 vezes 5? Me ajudem aí. Hã? 25? Entenderam agora? Simples assim. Quanto é a raiz quadrada de 64? Aí você vai ver. Raiz quadrada de 64. Faça o mesmo processo. Encontre o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 64. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 64? Aí é por sua conta. É você que tem que procurar saber, procurar entender. certo? Aqui, no C, raiz quadrada de menos 81. Existe o número negativo? Existe, pessoal? Existe raiz quadrada de número negativo? Existe? Não, não existe. Tá bom? Isso aqui não existe. O menos de negativo não existe. Agora, de 1, existe. Que 1 é positivo raiz quadrada de 1. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 1? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 1? Você que tem que responder. Entre os números, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 37, raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 80, quais são números inteiros? Números inteiros, gente? Não são números, perdão, não são números. Inteiro é aquele que dá o número inteiro, raiz quadrada de 9, quanto é? Não é 3? Raiz quadrada de 25, não é 5? Raiz quadrada de 64, não é 8? Raiz quadrada de 37 de 80, eles não são inteiros. Tá ok? Determine o valor de raiz quadrada de 36. Aqui, o valor aqui. 6, porque c vezes c é 36. A esquadrada de menos é 104, é menos 8, porque 8 vezes 8 é 104, bota o sinal negativo lá do lado de fora. Quando está do lado de fora, pode, só não pode quando está do lado de dentro do pochete. A esquadrada de 100, 10, 10 vezes 10, 100. A esquadrada de 49 é menos 7, menos 7 é 49. Tá bom? A esquadrada de 200 é 20, 20 vezes 20 é 400, e assim sucessivamente. É 4. Existe algum número inteiro que represente a esquadrada de menos 25? Não existe. Quando ele for negativo aqui dentro, ele não existe. Não existe. Pois é, não existe a esquadrada de número negativo. Ok? Obrigado. Faça a atividade de andar 1 a 4, tire uma foto no caderno, poste na plataforma e mostre que você está acompanhando as aulas que nós estamos aqui para dar a sua nota que você entenda e que você acompanhe. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos e bons estudos. A gente aguarda o retorno das atividades. e bons estudos. Obrigado. 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 Obrigado.